Nesta primeira fase foram entregues 165 novas viaturas. Na presença dos delegados e diretores da saúde das 18 províncias do país, a titular da pasta fez a entrega formal dos meios. O objetivo passa por reforçar a frota e o número de transportes à disposição dos serviços sanitários municipais, com vista a melhor acudir à população que todos os municípios acorre às unidades hospitalares. Visa reforçarmos a nível nacional e em todos os municípios o parque automóvel, por um lado, de trabalho e também de ambulâncias. Nós estamos aqui com um primeiro lote de 77 ambulâncias e 88 carrinhas, mas o que se pretende, nós teremos um total de 200 ambulâncias de suporte básico e cerca de 164 carrinhas que também serão colocadas em todos os municípios e vamos reforçar também a frota do Ineme com cerca de 100 ambulâncias de suporte avançado. As províncias com maior densidade populacional e com mais unidades sanitárias foram as mais beneficiadas nesta fase inicial. Foram dadas particulares atenções às províncias do leste e do sul de Angola. Norte, leste, sul de Angola, quando Cubango, demos também uma prioridade muito grande a províncias com muitos municípios, como é a província do Ije, mas queremos aqui tranquilizar e já passamos a palavra aos nossos diretores provinciais que todos os municípios terão, até ao final de março, a sua ambulância. Bom, em princípio, neste pacote especial vai-se fazer uma distribuição equilibrada, olhando para as necessidades atuais que os municípios apresentam. O princípio é uma ambulância, um pacote de ambulâncias para cada município, mas também não é uma iniciativa isolada. As unidades sanitárias já têm beneficiado de ambulâncias por via de outras iniciativas, mesmo a ter dos governos provinciais e das administrações municipais. Estamos lembrados que há províncias que no âmbito do PIM incluíram a aquisição de meios rolandes para acudir também às situações das unidades sanitárias. A ministra da Saúde, Silvia do Tucuta, garante que até ao final de março de 2024, todos os 164 municípios terão pelo menos uma ambulância e uma viatura de apoio. Vamos receber mais meios em janeiro, final de janeiro, vamos receber em fevereiro e em março teremos toda a frota. No total serão entregues, até o primeiro trimestre do próximo ano, 200 ambulâncias de suporte básico, 100 de suporte avançado, 184 carrinhas e luxe e 38 da marca Land Cruiser, bem como 40 motorizadas e 4 barcos medicalizados para o Inema, num investimento global de 50 milhões de dólares.